Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou começar a preparar aqui um rocambole ou um bolo de rolo, como vocês queiram chamar. Eu chamo aqui de rocambole, gente, mas é um rocambole de massa mais fininha, tá? Bom, para a gente começar essa receita, a gente vai precisar essa primeira etapa aqui, que é 5 gemas, 50 gramas de açúcar e uma pitadinha de sal, que a gente vai colocar aqui, ó. E agora, pessoal, a gente vai bater muito bem batidinho, até quase dobrar aqui o volume, tá? Então, agora a gente vai bater até ele ficar bem fofinho. E eu vou fazer isso e para o vídeo não ficar longo, eu volto com vocês assim que já tiver atingido aqui o ponto certinho dessa gema, tá bom? Pronto, pessoal, gemas batidas, ela fica assim, ó, mais clarinha, ó, e bem cremosa, tá? O açúcar, ele dissolve bem. Bom, então agora, aqui a gente vai colocar 5 claras. A gente vai colocar uma colher de açúcar e vai bater. E só depois a gente vai acabar de colocar esse açúcar, tá? A gente tem aqui 70 gramas de açúcar. Então, agora, vamos bater até que fique um merengue bem grossinho. Bora lá, então? Pronto, pessoal. A gente já bateu a clara em neve. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar as gemas aqui com essa clara, tá? Então, agora, a gente vai misturar bem delicadamente, assim, ó, as claras com as gemas. E agora, vamos lá. Tudo misturadinho, pessoal. Agora, a gente vai vir acrescentando aqui 90 gramas de farinha de trigo. Vai colocando de pouquinho e vai misturando, tá? 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Bom pessoal, agora aqui a gente vai colocar 50 ml de leite e 50 ml de óleo. Eu já misturei os dois aqui e a gente vai misturar assim, junto aqui com a nossa massa. É nessa sequência mesmo, viu pessoal? Essa massa é uma massa mais delicada. Pronto pessoal, já fui pegar a minha forma e agora eu já untei e coloquei também o papel manteiga aqui. E agora a gente vai adicionar uma colher rasa de fermento em pó. E vamos misturar. O meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. E ele vai ficar no forno por mais ou menos uns 20, 25 minutos. Mas fica sempre de olho aí no seu forno. Bom pessoal, agora a gente vai vir aqui então e vai espalhar essa massa pela forma. Depois eu deixo a medida da minha forma aí pra vocês. Quanto maior a forma, mais fininho vai ficar o rocambole, tá pessoal? Essa forma é a maior que eu tenho, então eu sempre faço nela. Vocês vão ficar apaixonados aqui nessa massa, gente, que é uma massa deliciosa, viu? Agora a gente espalha bem espalhadinho. Então, eu vou deixar o rocambole. Vamos lá. Vamos lá. A massa no forno e a hora que ela estiver assada, eu volto aqui com vocês. Eu já derreti aqui, ó, a goiabada. Essa é uma goiabada cascão e a gente colocou então pra derreter, tá? Eu ainda deixei uns pedacinhos, ó. Então, a goiabada já tá derretida e o bolo também já está assado, ó, pessoal. Então, ele fica assim, fica mais fininho. Presta atenção na fofura desse bolo, gente, olha. Olha, só que bolo fofinho, gente, olha. Hum, maravilha, né? Bom, então agora, pessoal, eu vou colocar aqui na minha mesa um filme plástico pra gente poder, então, já enrolar o nosso rocambole, ok? Pronto, pessoal, já coloquei o filme plástico e já virei também aqui a nossa massa. E agora, pessoal, a gente vai tirar o papel manteiga. É legal que você tire o papel manteiga com ele ainda morno e enrole também com ele ainda morno, tá? E, pessoal, aqui na beiradinha também, a gente vai tirar essa casquinha fora, tá? Essa beiradinha a gente vai dispensar. Aí a gente separa. Corta uma camadinha bem fininha, né, pra não perder tanto. Essas beiradinhas aqui, ó, ficam deliciosas com cafezinho, gente. Cafézinho em tudo, né? Aqui, na pontinha, a gente corta um pouquinho, mas corta assim, ó, meio que transversal, tá vendo, ó? Pra que aquela pontinha lá, ela fique mais fininha. Pronto. E aí, aqui, pessoal, deixa eu cortar a pontinha aqui também. Pronto. E agora o recheio não tem segredo, né, gente? É só espalhar aqui em cima. Você pode rechear do que você quiser, tá? De doce de leite. Enfim, né? É o recheio que vocês mais gostarem, tá? Tempo. 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 Vamos lá. Pronto pessoal, recheado, agora a gente vem aqui, levanta o filme plástico para a gente começar então a fazer a voltinha aqui do nosso rocambole. Pronto pessoal, já estamos aqui no outro dia e o rocambole ficou assim e agora pessoal a gente vai então enfeitar ele. Eu costumo enfeitar ele com o açúcar de confeiteiro, coloco uma peneirinha e aí a gente vai peneirando assim esse açuquinho em cima. E agora aqui pessoal, sobrou um pouquinho. Do docinho, aí a gente vai colocando assim ó, um pouquinho em cima. Mas vocês enfeitem aí do jeito que vocês mais gostarem, tá? E mais um detalhinho. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa minha receita de rocambole com o doce goiabada no meio. E se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! 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 Tchau!